Léo, você nunca vai puxar mais peso que eu! Fábio Miga, o miserável é um mongo! Vem! 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 Oxi! Tomou pré-treino não, Léo? Nossa, eu acho que ele comeu amendoim no pré-treino! Amendoim é o piru dele, salgadinho! Você vai ver, Fábio Miga! Agora, eu vou atingir o ciclo superior! Tá saindo da galo morto! Ajuda o maluco, tá doente! É triste, Léo! Aqui, nós, constrói... Fibra! Não é água com músculo! Trapédio dos deuses! É ele que a gente quer! Ah, pronto! Agora o Fábio vai apelar! Quero ver! Continua no próximo episódio!